Olhe comigo assim Você vai dizer pra ele que todas as manhãs Você vai buscar ele após manhã Todas as manhãs Eu estarei a tua presença, Senhor Diga com ele assim Pela manhã Eu te contemplo Pela manhã eu te contemplo Abre os meus lábios para te exaltar Abre os meus lábios para te exaltar O seu nome mora em mim O seu nome mora em mim E o seu espírito E o seu espírito Eu louvarei Eu louvarei Em minha alma flui o rio Em minha alma flui o rio Os meus olhos correm lágrimas Correm lágrimas Correm lágrimas Eu te louvarei Eu te louvarei Te exaltarei Te exaltarei Ó meu grande Deus Ó meu grande Deus Levante as duas mãos E diga assim Espírito 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 Diga assim comigo Eu estou aqui Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me envolver Vem me envolver Com todo o seu amor Com todo o seu amor Espírito 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 Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me envolver 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 Com todo o seu amor Com a bateria Só mais uma vez Diga pela manhã Eu te contempo Só mais uma vez Diz pra ele Pela manhã Eu te contempo Abra os meus lábios Para te exaltar Abra os meus lábios Para te exaltar O teu nome mora em mim Teu nome mora em mim E o seu Espírito E o seu Espírito Eu louvarei Eu louvarei Em minha alma Em minha alma flui um rio Em minha alma flui um rio Dos meus olhos correm lágrimas Dos meus olhos Correm lágrimas Correm lágrimas Eu te louvarei Te exaltarei Te exaltarei Grite bem alto Ó meu grande Deus Ó meu grande Deus É o maior grito que você já deu Dizendo Espírito, Espírito Fica bem alto Vai Espírito, Espírito Vai região Fica bem alto Eu estou aqui Fala pra ele Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me envolver Vem me envolver Vem me envolver Com todo o seu amor Com todo o seu amor Espírito, Espírito, vai Espírito, Espírito Espírito, 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 Espírito Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Vem me abraçar Vem me envolver Vem me envolver Com todo o seu amor Com todo o seu amor Só mais uma vez, toda a igreja Vem, 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 vem Espírito, Espírito Só a igreja, só a igreja Diz, eu estou aqui, sou vocês, vai Eu estou aqui Estou aqui, estou aqui Vem me abraçar Está lindo, vem me envolver Vem me envolver Com todo o seu amor Com todo o seu amor Todo mundo junto, só mais uma vez Espírito Espírito, Espírito Eu estou Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Vem me abraçar Vem me envolver Vem me envolver Com todo o seu amor Aplauda o nome dele Ele sela no céu a sua vitória hoje Ele sela a sua vitória hoje Com todo o seu amor Muito ponto Aplauda o seu amor Em me envolver É o mesmo